No capítulo 434, tivemos o épico encontro entre Barba Branca e Shanks o Ruivo. E temos uma cena icônica onde Edward Newgate diz que olhar para a cara de Shanks faz suas velhas cicatrizes que aquele homem fez doerem. Isso é deveras interessante, pois a primeiro momento você logo pensa em Gold Roger, mas tem alguns indícios bem contraditórios ao se pensar nisso. Mas se não foi Roger a quem Barba Branca estava falando, qual pirata ele estava se referindo? Quem feriu Barba Branca? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente me trazendo um vídeo bem legal. Eu gosto de pegar alguns vídeos mais antigos do canal e atualizar eles, colocando os novos pontos e fatos que vão surgindo no decorrer da obra. E dessa vez eu trouxe coisas bastante curiosas para lhe confundir, afinal eu não confiro nada, eu só confundo mais as coisas. O homem que fez a cicatriz no Barba Branca, a ligação com Shanks, o nome de Monkey D. Luffy, Gold Roger. Como tudo isso se conecta, afinal de contas, assiste até o fim porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático dispara o like. E agora com vocês, o homem por trás das cicatrizes do Barba Branca. Quem afinal deixou as cicatrizes em Barba Branca? Rox Dizzyback. E sim, esse é um vídeo de Shanks sendo filho de Rox Dizzyback novamente. O primeiro rival de Gold Roger, a maior ameaça do governo mundial antes de Roger. Mas não é qualquer vídeo, pois eu reuni muitas informações de vídeos antigos e claro das atualizações de Eiichiro Oda deixadas no decorrer da série. Eu sempre fui cético quanto a Shanks ter um D em seu nome e continua assim. Mas revendo alguns pontos, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje de qual caminho Oda seguiria para o Ruivo, sem dúvidas, é esse. E você vai concordar comigo no fim desse vídeo, então vai até o fim que você não vai se arrepender. Temos então essa possibilidade de Shanks ser um indivíduo único no mundo de One Piece por ser descendente de um D e de um dragão celestial. Duas pessoas que são polos opostos uma da outra. Assim como Shanks opera nessa área cinzenta entre a pirataria e o governo mundial. Acredito que a sua própria existência também é uma área cinzenta, produto de duas forças fundamentalmente opostas. O filho de um Deus e de um demônio. Primeiro, vale lembrar de um vídeo que eu trouxe há um tempo atrás sobre a identidade do Shanks. Onde eu falava novamente sobre ele, Rox D. Zbeck. Um velho boato de 2010 que deu luz a essa teoria. O boato de que o nome completo do Ruivo era Rox D. Shanks. E isso surgiu em um evento, mais especificamente em uma convenção da Shonen Jump em 2009 ou 2010. Quando um fã perguntou no painel de entrevistas o nome completo de Shanks. Yoda acabou soltando o seu nome completo. Isso antes mesmo dos Rox aparecerem na história. Naquela época, a maioria das discussões sobre One Piece eram feitas em fóruns. E como era uma entrevista em japonês, sem romanização oficial, as pessoas traduziram para Logs de Shanks. Mais ou menos o que temos com Raftel e Laftel. Os próprios piratas Rox, quando foram citados pela primeira vez, algum tempo atrás, eram chamados de Rox com X ou Lox. É normal essa confusão quando tentamos romanizar apenas pela fonética das pronúncias japonesas. E a explosão mental disso tudo é que não é apenas uma coisa que dita, que foi falada em 2009. Porque se você busca agora no Google uma busca avançada procurando Logs de Shanks, você realmente vai achar discussões que datam de 2010 e 2011. O verdadeiro nome de Shanks ligado a Rox muito antes do aparecimento dos piratas mais terríveis que navegaram nos mares de One Piece. E isso é um fato inegável que reforça muito esta conexão de Shanks com Zback. Mas fora isso, temos alguns detalhes que eu gostaria de destacar bastante com o passar da história. Que são fatos que geram interpretações para lá de curiosas. A tripulação dos Rox caiu 38 anos atrás em God Valley e um incidente que foi simplesmente apagado dos livros de história e vive na mente de velhos marinheiros. E sem dúvidas o mais notável sobre esse incidente é que Garp e Roger se uniram. E isto envolveu diretamente a proteção dos dragões celestiais. Shanks é um pouco mais velho do que esse período, ele tem 39 anos. Por que diabos Garp que odeia os Tenryubitos e Roger que quer virar o mundo de cabeça para baixo protegeriam os dragões celestiais? Porque é bem possível que envolvesse diretamente uma criança e não necessariamente pessoas vis como o Sam Charles da vida. No flashback de Elden, Roger comenta que faz muito tempo que ele não carregava um bebê. Ao qual o Rayleigh responde que o lembra dos velhos tempos. Bastante destacada essa parte. Isso implica que eles já tiveram um bebê envolvido em suas aventuras ou mesmo no seu navio. E magicamente o Oda acabou evitando por responder diretamente sobre esta pergunta no nosso último SBS. Durante o cessar fogo de Roger vs Barba Branca, temos um Titch recém recrutado que pergunta a sua tripulação sobre Buggy e Shanks. Aos quais eles comentam que apesar da pouca idade, os dois estão no navio de Roger há muito tempo. Antes de sua morte, Gold Roger diz a Garp que tem um filho e que ele precisa protegê-lo. Pois o filho não carrega os pecados do seu pai e ele merece ter a sua própria vida. Garp então pega o filho de seu rival e o cria como se fosse seu. Quando Barba Branca e Shanks se encontram, Barba Branca observa que olhar para o rosto de Shanks faz com que suas cicatrizes que ele obteve daquele maldito viessem a doer. É dito que na tripulação dos Rocks, eles se davam terrivelmente mal e muitas vezes eram violentos entre si mesmos. Com até mortes ocorrendo dentro da tripulação. Se você se lembra bem, depois que Roger foi executado, um dos primeiros objetivos do governo mundial era caçar e acabar com toda a sua linhagem. Antes de Roger, Zbeck era a maior ameaça que o governo já tinha enfrentado. O suspeito é que depois da queda de Rocks, de Zbeck, 38 anos atrás, o governo mundial tentou fazer a mesma coisa. Entra Shanks, que eu acredito que de maneira semelhante a esse, era o herdeiro sobrevivente de uma linhagem que o governo mundial desejava em muito eliminar. E ao descobrir sua existência, Garp fez Roger levá-lo e criá-lo para não matar a criança recém-nascida. Shanks foi então criado a bordo do navio de Roger. Tudo isso se completa anos depois, quando Roger pergunta o mesmo a Garp com um sorriso tímido no seu rosto. Sabendo que ele concordará com isso por conta do seu passado. E claro que você pode se questionar sobre Shanks chegando em Marineford e Garp extremamente furioso com ele. Depois Shanks é o culpado por Luffy seguir o caminho da pirataria, mas estamos falando aqui de um bebê. Garp não teve qualquer vínculo com Shanks depois disso. Apenas entregou para Roger para que ele pudesse salvar a criança do seu destino cruel das mãos do governo mundial. Um fato que tem na história, sempre que temos uma exposição sobre Garp, o herói da marinha e seu passado com os rocks. Shanks está pronto para seguir logo na sequência. Quando Garp é formalmente apresentado no capítulo 432. Somos imediatamente informados que ele é considerado o herói da marinha, mas não sabemos o porquê. Dois capítulos depois, Shanks faz sua primeira aparição importante na história desde o primeiro capítulo. Porque antes disso só vemos ele em momentos bem rápidos, como quando o Mihawk o visita para falar da nova recompensa de Luffy. A primeira coisa que o Barba Branca diz ao Ruiv é que quando ele vê o rosto de Shanks, suas próprias cicatrizes chegam a doer. Ele não está falando de Roger, você pode se questionar. Não faz muito sentido. Momentos depois de Barba Branca meramente se referir ao indivíduo como ele, ele fala depois cariosamente do seu passado com Roger citando ele pelo nome. Considere a maior dica que o conceito de cicatriz dolorida sempre implica alguns sentimentos negativos associados a ela. E isso é demonstrado ao longo da série. Shanks pensa com muito carinho em perder o seu braço para salvar Luffy e apostar nova geração, mas sente latejar a cicatriz do seu olho quando pensa em Barba Negra. As cicatrizes de Tamago e Pedro se contraem de raiva. Luffy quando pensa em Akainu leva a mão a cicatriz do seu peito. A cicatriz de Kaido dói enquanto as bainhas atacam pois eles o lembram de Kouzuki Oden. No momento todas as interações que vimos com Barba Branca e Roger foram bastante cordiais. Eles eram claramente rivais, mas amigos muito próximos. Não acho que nenhuma cicatriz que ele tenha recebido de Roger doeria desse jeito. Assim como o braço de Shanks também não dói, mas o olho sim. Esse mesmo conceito é explorado até recentemente no Arco de Oano quando o Kiko perde o seu braço. E ela acaba mencionando que perder o braço nada mais é do que uma simples coceira não pior do que a coceira da ferida em seu coração pela partida de seu irmão Izo. Então quando Barba Branca se refere a suas cicatrizes doendo feitas por ele ou aquele maldito segundo algumas traduções. Eu suspeito que seja uma referência clara a Zeebek, capitão de sua ex-tripulação que lutou a ponto de tentar batá-lo. Se fosse Roger que ele estava se referindo, vamos lá galera, suas cicatrizes também iriam doer toda vez que ele olhasse para Ace. O filho biológico de Roger que tem semelhanças claras com ele. Oda fez questão de redesenhar Roger com uma aparência muito similar a de Ace. Ambos eram cópias em suas feições. Então mais de 500 capítulos depois desse encontro de Shanks e Barba Branca finalmente descobrimos porque Garp ganhou o título de herói da marinha. Quando Rina e Garp mencionam pela primeira vez os Rocks durante a reverie. E quem aparece logo na sequência do nada no final do capítulo? Shanks, obviamente. Mais recentemente no capítulo 957 que foi onde nós obtemos informações completas sobre os Piratas Rocks e como exatamente Garp havia ganhado seu título de herói da marinha. Recebemos também a recompensa dos figurões que tem uma conexão direta com Zeebek exceto por um. Roger que era considerado o maior rival de Rocks de Zeebek e talvez o maior de todos os tempos. Os outros três, Barba Branca, Lin-Lin e Kaido já foram subordinados diretamente dos Rocks. Eles também mencionam que Barba Negra é agora aquele que está ocupando a ilha Ratnozu. A ilha pirata onde a mesma tripulação dos Rocks foi formada. Além disso o navio, o sabre do Zeebek de Barba Negra recebeu o nome do Capitão Infame. É coincidência que todas estas grandes figuras tenham uma conexão clara com Rocks de Zeebek, mas Shanks aparentemente não vem a ter. Eu suponho que Shanks tenha a conexão mais forte de todas com Zeebek sendo o seu filho. Uma existência que o mundo preferiria ver simplesmente apagada. Tanto quanto o seu pai foi no passado. Muitos acreditam que Barba Negra é descendente de Rocks de Zeebek, mas até Bug pode cair nisso. Ou mesmo Rockstar tripulante de Shanks pode ser sim um descendente dele, mas especificamente falando de Barba Negra. Eu acredito que ele tenha 100% de relação com Zeebek, mas não familiar. Ao invés disso ele é aquele que herdou a sua vontade. Afinal ele aparentemente tem muito em comum com o infame Capitão dos Rocks. Sengoku disse que a ambição de Rocks de Zeebek no passado era se tornar o rei do mundo e que ele quebrou os tabus do mundo. Shanks sugere algo bastante semelhante sobre Barba Negra quando vai avisar Barba Branca. Ele nunca vai parar de mirar no topo. Barba Negra também quebrou os tabus do mundo, talvez o maior deles ao consumir duas Akuma no Mi que antes era inédito nos mares de One Piece. Seu navio se chama Sabre de Zeebek. Aparentemente uma homenagem ao próprio Rocks de Zeebek. Sua base de operações fica na ilha dos piratas, mesmo local onde os Rocks foram se informados. Inclusive é o local de nascimento do Dave Beck Fight. Finalmente o personagem do Barba Negra acabou mostrando um conhecimento de coisas que geralmente são bastante desconhecidas pelo público em geral. Ele teve acesso a enciclopédia das Akuma no Mi, um livro que só foi mencionado por pessoas com forte laços com cientistas ou estudiosos como o povo de Ohara. A parte legal aqui é que em One Piece há um padrão recorrente de que os filhos de indivíduos poderosos não herdam a vontade de seu pai. E muitas vezes é exatamente o oposto. Monkey de Garp tem seu filho Monkey de Dragon que busca derrubar diretamente a organização para a qual ele trabalha. E mesmo seu neto que foi criado por ele, visto que Luffy nem mesmo sabia que ele tinha um pai, também é uma de suas maiores ameaças. Pois Luffy almeja tornar-se rei dos piratas. Um marinheiro, um revolucionário, um pirata. Gold Roger teve seu filho. Portigas de Ace o rejeitou completamente e dedicou a sua vida a fazer o rival de seu pai, Barba Branca, se tornar o rei dos piratas. Kaido com seu filho Yamato que literalmente quer se tornar Kozuki Oden. A única pessoa que o deixou com uma cicatriz e alguém que ele só derrotou vergonhosamente por meio de trapaças e ajuda da velha Higurashi. Oden, enquanto seu filho Momonosuke busca cumprir sim a vontade de seu pai, por uma irônica reviravolta do destino, ele acaba consumindo uma kumanomi artificial que o transforma em um dragão. A mesma forma da besta que matou o seu pai. Na verdade até foi confirmado que a fruta de Momo é diretamente baseada na fruta de Kaido. Yamato odeia Momonosuke Kaido. E Shanks, o filho de Rox e Zebek, foi criado por seu rival Gold Roger, a quem ele respeita e reverencia. Shanks tenta impedir que Marshall Letit, o homem que herdou a vontade maligna de seu pai, conclua seus objetivos. Isso se encaixa em um padrão que tem sido um tema bastante recorrente em toda a série. Assim como o filho de Roger não herdou a sua vontade, seu destino estava entrelaçado com aquele que herdou. E a parte legal disso tudo é que existe também uma teoria japonesa que brinca bastante com os kanjis dos nomes dos personagens. E nela você tem um padrão pra lá de curioso que pode gerar novas vertentes e teorias. Temos os nomes, Lox de Shanks, Monkey de Luffy, Gold Roger. Onde Rox é algo como Loki, que é um nome justamente que surge em 2011 com Shanks. Ou seja, esse nome seria algo como a fechadura. Monkey vira Moon Kay, chave e lua. E o nome Gol de Roger vira Gol, objetivo. Ou seja, Rox, a última fechadura que Luffy precisa abrir sendo a chave pra completar o objetivo deixado por Roger. Deu só isso? Newgate do Barba Branca é um novo portal. A morte de Edward Newgate na guerra de Marineford foi um momento decisivo porque tornou-se a porta de entrada para uma nova era. A entrada para uma nova era levando ao objetivo liderado por Roger. Resta a Luffy usar as chaves em seu nome para quebrar o último obstáculo, a última fechadura do homem que deixou seu nome. A Shanks e claro, a lenda que deixou a cicatriz que dói no novo portão de uma era. Enfim, eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessas novas informações, ligações, principalmente a parte das cicatrizes. E as vontades herdadas de que pais e filhos não seguem esse mesmo padrão. A vontade herdada sempre está diretamente ligada a uma outra pessoa. Luffy não herdou a vontade de seu pai. Herdou a de Roger. Barba Negra pode ter herdado a de Zibek. Assim como Kobe herdou a de Garp. Temos toda essa junção maravilhosa. E as cicatrizes que dói geralmente estão ligadas a um sentimento bastante ruim. E Barba Branca e Roger eram amigos muito próximos. Inclusive temos aquele brinde final deles. Ao qual Roger conta toda a verdade sobre o D. Eles eram bastante cordiais e próximos. E temos agora essa conexão dos nomes. A fechadura, a chave e claro o objetivo. Posso fazer um vídeo depois somente disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.